Tadinha, tá bacana aqui, o pescado aqui é o seu Raimundo, né? O Raimundo aqui pescando com uma garpinha. Tá meio liso aqui, né, seu Raimundo? Tá liso, né? Aí você colocou aí até uma palhinha, né? É, isso aqui é o li de cachaça, né? De palhada. Sim. Aí eu peguei ele. Você também pesca aí com a ração ou com a farinha? Aqui é com ração. Eu misturei porque eu fui ruim de manhã com a farinha. Aí não deu, eu fui misturar com a ração. Aí você vai pegar um camarãozinho aqui pra levar pros amigos. Pra levar pros amigos. Porque o camarão sempre foi tradicional, mas esse ano tá meio fraco, tá, seu Raimundo? Tá fraco. Eu peço que é ali no sangrador, mas... Sangrador, né? Mas tá fraco também, é que tá melhor aqui. Sim. E o camarãozinho aqui, ele nesse ano tá meio pequeno, né, seu Raimundo? Tá pequeno. Tá meio pequeno. A gente vê aqui, que é a imagem dele. Pequeno, mas só que serve, né? Dá pra comer. Pode, pode. Vai devagarzinho e sempre... Esse buraco aqui é um, seu Raimundo. Aqui sempre foi de grande ajuda nessa época, né? Mas de primeiro, se a cachoeira era maior, nós botávamos os garajal, né? Sim. Tinha mais peixe antigamente aqui, né? Tinha, primeiro era peixe, agora acabou, esse negócio botando. Essas pescadinhas que a gente tava pegando aqui, o pessoal tava botando é galão em cima. Sim. Aí prejudica, né, a pesca. O cara não pega, tá dando agora. Começou a pegar agora, domingo pra cá. Aí você tá aqui aproveitando, faz a pesqueta também, com a garrafinha. Sim, sim. A pesca é uma maneira também que a pessoa não ficar em casa e se divertir, né, senhor? Eu gosto de pescar logo. É assim. Todo tipo de pesca eu peço de choque, peço de barrafa, peço de barrafa, peço de barrafa, peço de barrafa, de barrafa, de barrafa. Nós já estamos matando dois peixes. É. É, tem diminuído o peixe por aqui. Não tem peixe aqui, tem mais não. Mas só que o peixe tá serrota, pouco ou muito, ele sempre é um peixe de qualidade, senhor. É, mas o mar de primeiro, dá pra peixe de barrafa. A pola molinha da Rafa jogou. Aí, senhor, aí, o senhor vai mandar ele pescando. Sempre, depois das cinco horas, cinco e meio, o pessoal pesca. E agora já baixou aqui a água no sangria do aço de tucunduba. E quem se encontra aqui pescando, mais ou menos, já tinha cotuca aqui trabalhando pra levar um camarão assim, né, tia cotuca? Como é que tá aí, tia cotuca? O camarão cresceu ou diminuiu? Ficou pequeno. Ficou pequenininho, né? Aí você tá hoje aí com quantas garrafinhas? Três. Três garrafinhas. Aqui o camarão tá escorrendo, tá caminhando, né, tia cotuca? Vamos ver o que o camarão tá escorrendo, tia cotuca. Ela tá pescando aqui. O camarãozinho dela já tá pulando ali. Aí você continua aí na atividade com a cordinha, né, tia cotuca? Você tá vindo agora essa semana direto, nesses dias? Todo dia. Tá vindo todo dia, né? Tá dando pra poder... Não pega muito, não mais pega. É, é persistência. Não tem que desistir, né? É, tem de... Pra gente andar... É, porque é uma diversão, né? É uma diversão também, né? Pra ela não tá em casa direto, né? É. Aí você tá aí na... Puxando a cordinha como sempre, né? Aí bota de um lado e do outro. Com a ração do... Mas tá misturado com farinha ou é ração do corpo mesmo aí? Tem farinha também, né? Tem farinha. Tem farinha. O camarãozinho dela aqui, ela vai pegando. Mas também não tem pressa, né? Não tem pressa não. Você contou que aqui tá fazendo o trabalho dela aqui. Ela já pesca aqui há mais de 30 anos, segundo ela, né? Você contou que aqui... É, sim. É, ó. E parece que os camarãozinhos estão vindo mais... É pequeno, mas tá vindo com mais quantidade, né? É. Você tá descascando mesmo esse camarãozinho pequeno? Descascando não, bota com os patos. Aqui você bota com os patos também, né? É. Ah, porque o milho... Os patos ganham. O milho também. Os patos ganham. Patos ganham. É. E o milho tá caro, né? O milho tá caro. Não vai bolar a mão cheia onde aí. Tá muito bem, né? Aproveita, né? É. Tá bom e os patos ganham. E o patinho gosta. E os patinhos ganham. Aí você vai só puxando aí. E a muliçoca, tá aumentado? Tem milho de soca aí. Tem pouca, né? Aí. Coloca na gáfia. Esse lá daqui parece que é o que tem mais grande, né? Esse lá de baixo. Ó. Tem grandão embaixo, né? Vamos ver aqui o buchão caindo. Quando cai os colegas aqui, eles ficam animados, ó. Ó. Só que tem que ter paciência pra pescar camarão, né? Tem que ter paciência. Olha lá. Só que eu tô ali fazendo o trabalho dela. A gente acompanhando nessa... Começando já a noite. Escureceu já. Mas só que ela tá ali na pesca. Não desiste. E vai fazendo aí. Levando o camarãozinho pra casa. Aí você leva todo dia. E aí deixa lá pra fazer a mistura, né? É assim. Aí aqui e lá pode até vender um quilo de camarão com casca. Não é não? Você já tá vendendo algum camarão com casca? Eu mesmo não. É de não, né? Só pra comer mesmo, né? Só pra comer mesmo, né? Tá aproveitando pra... Guardar o camarãozinho. Tem pouquinho, né? Tchocotocca. Tchocotocca. Só pra pensar que o camarãozinho de cotocca é pequenininho, mas ela não tá nem aí. Porque camarão é o quê, Tchocotocca? Camarão é ruim e é bom? É bom. É bom. E com o quê? Com o baião. E o quê mais? É o marido. Quem é que gosta de camarão na sua casa lá? Só quem não gosta é o rarinho. Eu, o Delmar, o Tonho, Ren. Todinho come? Todinho come. É melhor do que carne, né? Mas menino quer carne de galinha. É, camarão é bom e é gostoso mesmo. Faz na farofinha, pode ser farinha branca ou amarela, né? Olha, rapaz, mas é bom. E nessa cordinha aqui você nem se molha, né? Os bichinhos são pequenininhos, mas você não tá nem aí. É pequeno, mas dá pra comer, né? Só não pode derramar tudo fora, né? Tem um bichinho grande no meio, depois tem uns miúdos, né? E aumentando. Tem uns no meio também. O negócio é não desistir. O segredo na vida é não desistir nunca, né, Tia Cotuca? Não é não? Gosta de desistir, né? É, quando desistir é triste. O importante é ficar feliz com o que tem. Não é não? Aí, Tia Cotuca aí na atividadezinha dela, não tá nem aí pra ficar em casa. Ficar em casa é que... O negócio de ficar em casa só ligado no televisão, Tia Cotuca? Ficar em casa fica triste, né? Aí, peço quem dá a Tia Cotuca aqui de barra. Boa. É Tia Cotuca aqui fazendo a pesca dela. Aí, registre mais uma vez a Tia Cotuca a pesca. Aqui nos camarim pulando. Vai embora um bocado, né? Tá. Tia Cotuca aqui. Tia Cotuca.